Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resenha do produto. E o produto da vez, eu entrei na loja para comprar uma coisa. Quando eu vi, eu fiz, não conheço essa marca, achei interessante, vou levar. A minha intenção era levar tudo que estava na loja, mas a situação financeira não dava para levar, trazer todos. É verdade. Então eu trouxe pelo menos dois para testar com vocês e depois eu compro mais, tá? Porque eu achei a proposta interessantíssima. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre nossas receitinhas e caseiras que já vem prontíssima no pote, é só você usar. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e é claro, me segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão o que eu vou fazer neste cabelo, né? Sim, eu atirei numa sala e fiquei com o cabelo escuro. Pois é, acontece. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa descoberta para vocês que é adébita e gostam de uma receitinha caseira. Faz tempo que eu não faço muitas, eu faço só aquelas que realmente eu vejo que realmente funcionam, tá? Porque não adianta você passar muito tomate no cabelo que não vai alisar, meu amor, tá? Pois é. Vamos lá. E a misturinha de hoje já vem pronta. É uma máscara de reconstrução e ela vem prontíssima e é da Yami, salva fios. Ela é babosa, oliva, mel, limão e aminoácidos. Ah, que delícia, você já tem a sua receitinha caseira prontíssima, é só tascar no cabelo. Bom, ela falou aqui que ela é um produto vergano e liberado. Em grossos fios dá força aos cabelos para eles não quebrarem e caírem facilmente. Ela contém com as 150 gramas e eu paguei R$32,99. R$33,00 porque ninguém me devolveu o meu R$1,00, tá? Gente, eu postei no Insta e alguns de mim falaram aqui na sua região. A Marce falou que no Rio ela encontra esse pote por R$22,00. Em Salvador estava de R$33,00, né? E eu já usei umas duas vezes e o cheiro é maravilhoso. A consistência dela é ótima, é um pote verdinho. E o engraçado é que ela vem dizendo aqui, produto não comestível, não coma, tá? Quem que vai comer, gente? Mas tudo bem, é um aviso, não coma. Vamos lá para o nosso passo a passo, nossa salva fios. Vamos lá para o nosso passo a passo, nossa salva fios. Vocês viram aí, né? Que não tem essa dificuldade nenhuma, mas eu tenho que mostrar que eu estou passando produto no cabelo. E olha o resultado deste cabelo. Cabelo bem brilhoso, bem hidratado, bem nutrido, bem reconstruído. Gente, o cabelo está uma maravilha. Não está ressecado nem nada. Minhas potas agradecem, né? Aquele cabelo bem hidratado mesmo, gostoso de pegar, super leve. E claro, a gente faz uma receita caseira, não tem trabalho nenhum, porque já está pronto no potinho. Neste nível. Olha o cabelo. Olha o brilho deste cabelo. Como sempre, eu deixei o tempo de pausa aqui para ir para ficar de... Cadê o tempo de pausa, meu pai? Se eu não me engano, é cinco minutinhos, tá? Essa aqui para ir para ficar cinco minutinhos. Enxaguei, condicionei, vi com a escova rotativa, coloquei na toca, soltei e pá. Olha o cabelo. Como está? Maravilhosamente sedoso e brilhoso, tá? Bom, ela fala que é uma máscara reconstrutora e ela contém babosa, oliva, mel, limão e aminoácidos. É salva fios, tá? Se joga dessa babosa até o dia amanhecer, não testada em animais, é liberada. Máscara vegana, tá? Fala aqui o modo de preparo dela, certo? É uma brincadeirinha que eles colocam aqui e fala que é uma máscara que restaura os fios. A máscara de reconstrução babosa foi produzida especialmente para fortalecer, recuperar os fios danificados. Aqui tem tudo o que há de melhor no gel da babosa, aminoácidos, para um cabelo mais forte. Receita com tecnologia divina e vegana. Produto não comestível, então não comem, não comam, tá? E eu achei super interessante essa proposta, né? Porque a gente sempre faz receitinha com babosa e é uma das receitinhas caseiras que eu sempre faço no meu cabelo, né? Que leva, tirando os aminoácidos, mas eu sempre faço ela no meu cabelo que é babosa, com azeite de oliva, com mel e limão. E tá super certo. E essa daqui caiu no meu conceito que já vem prontíssimo, certo? E o cabelo agradece. Ela realmente cumpre o que promete, faz uma reconstrução nos fios. Eu achei que ela nutriu bastante meus fios, além de reconstruir, tá? Não pesa. É uma máscara que você sente que o cabelo desmaia nas suas mãos. Super desembarassante. Quando a hora que você vai passando lá, você sente a máscara que desliza bastante o cabelo, tá? Eu deixei de 5 a 10 minutos. Eu já testei ela já duas vezes já para trazer para vocês. E eu amei. Nesse pote, então, nem se fala. Ela é da Yami, certo? E aonde é que vocês encontram? Em qualquer loja de cosméticos. Lembrando que essa linha da Yami, tem outra para trazer para vocês também. Ela tem shampoo, condicionador, creme de pentear, tá? Então, ela tem aí o kit completo. Como eu não uso o creme de pentear, eu resolvi trazer só a máscara para testar. Mas eu amei. E futuramente eu vou comprar as outras linhas que eu sei que tem... Acho que é açúcar com glicerina, de café e vinagre de maçã. Eu achei super interessante e vou trazer para vocês as outras, tá? Então, isso aqui, meu amor. Mais uma diquinha. E eu quero saber de vocês. Vocês já usaram este babado aqui? Se já usaram, se conhecem. Deixa aqui nos comentários para saber de vocês, tá? Mais uma diquinha, mais um vídeo. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!